Duas máximas contradições, homofálicos, homononofálicos. Realmente, não tenho mais nada que conversar com quem superou em si o sexo, os monges. Com isso, a vida torna-se externa, um espetáculo, coisa absurda. A vida só pode ser tida por dentro. A obtenção da simplicidade é o resultado da volta às pulsões fundamentais e do contínuo deslumbramento pela vida. Com essa volta, teríamos uma deflação do universo psicológico e do labirinto anímico criado pela negação ou sublimação da vida. Isso não significaria, como pensam muitos, o precipitar-se na matéria, na carne. Essas são categorias criadas pela objetivação do corpo, pela separação do espírito e do corpo. Na atuação da vida, na pulsação do existir, o movimento reincorpora a diade, natureza e espírito. Vicente Ferreira da Silva, no seu diário filosófico.